Olá gente linda, tudo bem com vocês? Olha, hoje é sábado, né? Sábado de Natal, 5 de dezembro, né gente? Estão as mesmas, um ano a acabar e ainda gente, eu não decorei minha cozinha, não fiz o vídeo ainda mostrando pra vocês os primeiros natalinos, né? Que eu comprei pra botar aqui na minha cozinha. Então, pra você que mora aqui, que não mora no Brasil, as cozinhas de cozinha são bem diferentes das cozinhas brasileiras, né? E aqui desse lado eu tenho minha filha, onde eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas lindas, natalinas, que eu comprei pra fazer uma pequena decoração, né? Aquela decoração, né? Mas são coisinhas tão lindas, tão mimosas como essas carinhas de papai noel. Elas servem tanto pra você decorar, esse suporte aqui, ó, que você pode estar comprando e colocar, né? Pra a carinha ficar aqui, que eu vou já mostrar ali no nome. E essa aqui também, ó, um joguinho, né? De duas carinhas de papai noel. Comprei também essa boleira, essa feixeira, tá gente? É a boleira que tira. Olha que cozinha linda, né? Na verdade é um detalhezinho de morango, né? Perbolado, uma cozinha do lado e a carinha do papai noel. Olha que cozinha linda, que maravilha, né? Gente, muito bacana. E acompanha o prate, né? Claro, pra te deixar montando e usar assim. Aí você pode usar, né? Pode colocar o que você quiser, como pode usar só pra decoração também. Temos essa pequena petisqueira aqui, olha, que você pode estar usando em outras ocasiões, né? Mas o tema é natalino, então vamos usar. Olha que coisinha linda, né? Muito bacana. Esses objetos que eu tô mostrando, gente, eu comprei aqui na cidade onde eu moro, vou mostrando. E foi lá em Paula, presente, né? Temos esse outro joguinho, essa outra peça também, que na verdade é uma mantegueira, né? Olha só. Aí todos só compõem essa peçazinha. Que coisa linda, né? Muito bacaninha. Então formou um jogo muito lindinho, muito bacana, porque eu fiquei apaixonada por esse joguinho. Mas vou mostrar pra vocês também o que eu ando fazendo, né? Eu não fiz vídeo pra vocês, gente, porque eu ainda estou na fase do teste, né? Mas eu fiz esse papai noel, vi uma moça ensinando na internet e eu tentei fazer e deu esse resultado, né? Aqui, ó. Usei um pote de maionese, né? Daqueles de vidro ou de doce, que a gente costuma comprar no supermercado ou em padarias. Aí usei aqui, ó, roupinha, chapéuzinho, botei esses detalhes, narizinhos, olhinhos. A única coisa que ficou um pouquinho baixo, acho que foi aqui, o chapéuzinho dele, a cabecinha, que eu vou tomar cuidado no próximo boneco que eu fizer. Tá bom? E fiz também essa pequena reina, né? Pra completar o joguinho, eu mesma fiz também. Usei aqui, gente, produtos reciclados, tá? São latinhas de leite, de açúcar e tudo mais. E fiz também, gente, ó, esse aqui é um projeto novo que eu tô querendo fazer, os gnomos, né? Que é muito lindo, tô vendo aí na internet umas moças fazendo, muito bacana, muito lindo. E usei também aqui uma garrafa pet, aquelas de cheirinho de roupa, né? Mas, ó, tá vendo? Não ficou meu, mas valeu a pena. Então nós vamos, eu vou decorar aqui, esses pequenos móveis que tem na minha cozinha. E nós vamos começar pelas carinhas. Eu vou usar esse móveis que tem na minha cozinha. E vou usar... Então essa maior, eu vou colocar aqui. Isso aqui é bom, gente, já vem na posição certa pra... Se eu vou encaixar aqui, ó... Vou botar assim. Tá também aqui a... A queijeira. Vamos usar aqui também. Mantegueira e esse suporte. Pronto. Nesse lado, vou fechar só esses pecinhos aqui. Gente, esqueci de pedir, não esqueçam de deixar o like, né? Se vocês gostaram desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever se você não é inscrito. Se já foi inscrito, nosso muito obrigada. Tá bom? Vamos continuar. E esses objetuzinhos, né? Que foi... O que eu fiz. Pronto. 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 Vou botar também esse meu guinomão aqui. Mas que gracinha, né, gente? Coisas que vocês podem estar fazendo em casa. Aqui, minha gracinha. Eu vou estar colocando aqui no centro da minha mesa. Porque eu até já montei a mesa também. Pra nossa refeição, né? Logo mais o nosso almoço. E eu já deixei ela toda arrumadinha. Como vocês já viram, já tem um vídeo aí no canal. Nós montamos a mesa. Vou usar esses tapetinhos, né? Só pra dar mais detalhezinhos simples. Que é uma cor vermelha também. Que eu vou usar aqui também na geladeira. E outro aqui no fogão. Vou usar aqui na geladeira esse pequeno detalhe. Ah, aqui nesse imóvel eu vou estar colocando essa maçã ou abóbora que o nosso amigo fez, né? Eu estou colocando aqui com esse detalhe aqui, ó. Só pra dar mais um charminho. E vou colocar aqui esses galhozinhos também. Aqui assim de lado. E aqui assim. De coelha. Que eu coloquei com... Ó, gente. Isso daqui é uma tampa de boleira. Olha como é útil. Às vezes a gente tem muita coisa que pode estar fazendo em casa reutilizando, ó. Eu fiz isso aqui. Coloquei aqui dentro. Peguei uma taça. E fiz isso aqui, ó. Bacana, né? Vou colocar... Vou colocar essa bolinha aqui na talinha. Aqui no meio. Vou dar mais um charminho. Então é isso. Aqui do lado do meu armário, só deixei isso aqui simples. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe o nosso like. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Se você já foi inscrito, nosso muito obrigado. E eu vou terminar o vídeo colocando esses paninhos aqui na talinha, aqui na pia e no meu fogão. Um grande abraço e tchau! Se inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau.